Olá meus amores, a gente começa o vídeo assim porque hoje Tô feliz, pacas, ganhei o meu dia hoje completamente, tá? Apesar dos comentários que eu tive no vídeo que eu soltei Da obra da casa, quando eu falei que Belinha tinha sumido Certo? Mas eu vou explicar a vocês o que foi que aconteceu Em outro vídeo E eu recebi uma ligação às 7 horas da manhã Perguntando pra confirmar aí o meu endereço A gente tomou banho muito rápido pra abrir a troca Tá bom, obrigada por entregar o que é Tá? E... Eu não taguei não, eu não taguei não E pra confirmar o meu endereço Eu tava em dúvida se era a placa do YouTube que tava chegando Ou se eram as minhas encomendas do wish Porque eu não tô dando uma faca Peraí amor Porque já tem mais de 6 meses que até agora não chegou nada que eu tô dando um wish Eu não tô dando uma faca Calma, eu vou dizer o que é coisa Faca E quando o entregador bateu, eu vi ele perguntar 01, eu já abri a porta pra ver o que era Quando eu vi na mão dele o que era Gente Eu dei um grito Que eu acho que ele pensa assim Essa mulher é maluca, né? Mas não, é felicidade Sua velhinha Olha o que chegou, o que chegou pra gente Faca Faca E eu deixei pra abrir junto com vocês Vai abrir? É por isso que eu vou usar a faca Viu Maria? Porque eu vou abrir aqui junto com vocês A nossa, a minha, a sua, a placa Né? A tão esperada praquinha do YouTuber Mãe, eu vou conseguir a batata Você faz com ele? Faço, Caio Então, depois eu faço um vídeo explicando como foi que eu consegui pegar a minha placa Porque eu não recebi o código Tá bom? Eu abri o álbum Tô abrindo Eu não recebi o código deles Não tá conseguindo, não? Tô tentando Então Eu explico no vídeo como foi que eu consegui É... Que eles me mandassem o código pra eu fizesse tudo direitinho, certinho Pra receber a minha plaquinha do YouTuber, gente Tô feliz Isso é realização de um sonho A de um milhão? Com fé em Deus Tô pensando alto sim Será que é o vídeo? Gente, o negócio tá ruim de abrir, de sair aqui O meu é do outro lado? O meu medo maior era de pagar taxa Porque eu assisti alguns vídeos que algumas pessoas foram taxadas Vem com essa espujinha aqui, ó Calma! Pra proteger E eles me mandam, claro, né? A cartinha me parabenizando pelos 100 mil inscritos do meu canal Tá muito feliz Muito feliz! É, muito feliz! Seis anos aí de YouTuber E... Minha placa de prata chegou! De 100 mil inscritos! A nova! Olha aí, ó Lili Bonita Precisa pintar Lili Bonita Apresentado por Lili Bonita 100 mil inscritos Minha plaquinha do YouTuber Ai, que linda! Ó, gente Muito linda Muito linda Muito linda Não tem dentro, Calani Essa aqui é a placa com o símbolo do YouTuber Ai Mais com o espelho Parece um espelho, né? Que felicidade, gente É isso aqui Bom, meus amores É... Feliz Eu não sei nem o que dizer Sobre isso aqui Eu só tenho mais que agradecer a vocês, tá? Por essa conquista Porque São seis anos aí de trabalho no YouTuber Seis anos batalhando Peraí, mamãe Pra conseguir E... Graças a Deus, né? E graças a minha receitinha do pão Porque eu tenho que agradecer ao pão, né? Porque se não fosse por essa receita do pão Eu não chegaria aos 100 mil inscritos, né? Então graças a Deus E graças às pessoas que vieram por essa receita Eu ganhei E consegui aí a minha plaquinha Linda e maravilhosa Dos 100 mil inscritos Que vai ficar bem guardadinha Até a gente terminar de fazer o nosso quarto Gente, eu tô muito feliz Fazendo o quarto da minha vó Muito feliz Eu tava ansiosa por essa placa Desde o dia que eu postei o e-mail Que eu recebi deles, né? A visão já tava confeccionando a placa Lili bonita Ai, que linda E... Pense na ansiedade pra mim Só que isso ia chegar daqui a três meses Mas foi muito rápido, né? Em um mês Eles já mandaram Né? A minha linda e sonhada Placa E isso aqui eu agradeço A vocês Olha pros peixes Que os peixes vão adorar Pois é Vou botar aqui nos peixes Agradeço a vocês Por essa conquista Certo? Por tudo de bom Que vem acontecendo no meu canal Por cada inscrito que vier Cada inscrito que gostam dos meus conteúdos, né? Porque eu faço conteúdo não só pra meninos Pra meninas, mas também Pra meninos também Então eu fico muito feliz Quando eu recebo comentário De um dos meninos Falando que gostou do vídeo Tudo pra mim Isso é maravilhoso Amo responder os comentários Respondo a todos Com o maior carinho e amor Isso aqui pra mim É a realização de um sonho De um projeto De um trabalho Que eu amo, né? E são já quase aí sete anos Vai fazer em junho De youtuber Né? Então pra mim isso aqui é maravilhoso Não tem quem faça descrever A felicidade que eu tô sentindo Nisso daqui Tá bom? Então eu quis abrir pra vocês Esperem Eu quis abrir pra vocês esse presente Estou maravilhosamente feliz E muito obrigada aí pelo carinho E a nossa placa de 100 mil inscritos Vai ficar estampada lá Na nossa parede No nosso novo cantinho Tá? Aqui em breve aí Estoura pronto Então muito obrigada pelo carinho de vocês O amor O apoio Né? E continue aqui no canal Continue aqui Fazendo parte dessa vida minha maluca Tá? Das minhas maluquices Porque eu amo E adoro todos vocês E peço a Deus Que levem chuva de bênçãos Que me abençoe a cada um de vocês Eu sou maluca Eu também sou maluca Tá? Então agora eu vou curtir a minha placa De 100 mil inscritos E até o próximo vídeo Vem com chocolate Ah, se inscreve no canal, tá? A idiota perguntou se vem com chocolate Ô meu Deus Eu também quero Tchau meus amores Eu também quero chocolate Tchau 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 Tchau